Muito bom dia a todos. Sr. Primeiro-Ministro, que alegria estarmos a abrir este sexto ano letivo que abrimos em conjunto. Sra. Diretora, é um prazer enorme, é uma honra poder estar aqui na sua comunidade educativa, onde podemos estar com alunos do pré-escolar, poder estar também com crianças do pré-escolar, estar com alunos do primeiro ciclo, do segundo ciclo e ver tantos e tantos projetos desta escola fantástica. Eu queria aqui, neste início do ano letivo, saudar as comunidades educativas e agradecer e homenagear todo o trabalho, mas também dar aqui uma palavra de confiança por todo o trabalho que tem sido feito por todas as comunidades educativas. É inabalável o esforço de todos os profissionais de educação, de todas as comunidades educativas, para que depois destes dois anos possamos abrir com a normalidade possível estes anos letivos. Queria também dizer que é muito importante sentirmos em cada uma das escolas como as escolas trabalham para não deixar verdadeiramente ninguém para trás. Eu ontem tive a oportunidade de estar no cerco, hoje estamos aqui em Lisboa. Esta semana é uma semana de início e de certa forma de recomeçar o ano letivo para tantas e tantas das nossas famílias. E nesse sentido é importante entendermos que as escolas têm autonomia reforçada, é importante entender que as escolas têm um plano de recuperação das aprendizagens para podermos pensar verdadeiramente o que é este próximo ano letivo, depois de dois anos letivos que foram muito complexos, e poder estar aqui, poder estar com esta escola, poder estar com estes alunos, poder estar com estas famílias, é um estímulo enorme para todos os que todos os dias trabalhamos para que a educação em Portugal possa ser mais forte. Senhora Diretora, é muito importante para nós poder ver esta equipa, que no fundo reflete todas as equipas de direção, todos os professores, todos os assistentes operacionais, técnicos especializados de todas as escolas do país que hoje recebem tão bem este mais de um milhão de alunos por todo o país que regressam à escola. Para mim, como Ministro da Educação, é um orgulho enorme. Queria desejar as maiores felicidades e esperar verdadeiramente que as crianças em todo o país possam ser felizes, como vimos hoje aqui, crianças muito felizes. Obrigado a todos. Muito bom dia, Sra. Diretora, Sras. Diretoras. Queria essencialmente dar duas palavras. Bom, uma primeira palavra de agradecimento. Agora que estamos a chegar à fase em que, graças à vacinação, podemos começar a encarar a pandemia como estando controlada, é o momento de dar uma palavra de agradecimento muito profundo. Muito profundo a todas e a todos aqueles, as comunidades escolares, que não deixaram a escola parar, mesmo quando a escola teve fisicamente de encerrar para podermos controlar a pandemia. Foi assim em março de 2020, foi assim outra vez em janeiro de 2021. Foram momentos muito difíceis, mas a verdade é que houve um esforço extraordinário para, por todos os meios, desde os meios digitais ao telefone, a escola não abandonasse os seus alunos. E também não fechasse totalmente, porque a escola nunca deixou de servir as refeições aos alunos mais carenciados que precisavam das refeições para poderem ter uma alimentação digna ao longo do dia. Foi um esforço muito grande dos professores, foi um esforço muito grande das famílias, dos alunos, do pessoal auxiliar, de todos. E queria agradecer profundamente, neste momento em que, se a vizinha, podemos estar definitivamente num ponto de viragem e podemos ter finalmente um ano letivo que podemos encarar com a confiança de poder começar e durar sem sobressaltos ao longo de todo o seu percurso. A segunda palavra é uma palavra de felicidades e de boa sorte para este ano. Este ano não é só mais um ano letivo. Hoje não é só o primeiro dia do resto das nossas vidas, porque as nossas vidas vão ter de continuar a ser diferentes. Nós vamos ter de continuar a ter as medidas de segurança para evitar que a pandemia se descontrole e temos, sobretudo, de fazer um esforço acrescido para que uma das marcas que o Covid deixou não perdure na nossa sociedade. Todos sabemos e tivemos consciência disso que a interrupção do ensino presencial aumentou as desigualdades. perturbou o desenvolvimento normal das crianças e o processo de aprendizagem normal por parte das crianças. Essa é uma marca que não pode ficar para a vida e essa é uma marca que nós temos que conseguir ultrapassar ao longo dos próximos dois anos letivos. É por isso que o Programa de Recuperação de Aprendizagens que estará em vigor este ano e no próximo ano exige mesmo um esforço acrescido de todos para não deixarmos ninguém para trás. E aquilo que temos que ter como objetivo e como meta é quando no final do próximo ano letivo chegarmos ao fim podermos dizer não só o Covid passou, mas também tudo aquilo que o Covid perturbou o processo de aprendizagens está ultrapassado e estamos recuperados. Eu sei que é um esforço acrescido, mas é um esforço onde podem contar com todo o apoio do Ministério da Educação, quer no reforço dos recursos, quer dos materiais pedagógicos, quer das técnicas. E é, aliás, uma grande oportunidade para demonstrar todo o potencial de duas das mais importantes reformas que tem marcado a escola nos últimos anos. A senhora diretora, aliás, não se cansou de o referir enquanto aqui fizemos esta visita que é o reforço da autonomia e o reforço da flexibilidade. Porque cada vez mais nós não podemos ter uma educação pronta a vestir, nós temos de ter a educação à medida das necessidades específicas de cada comunidade e mesmo de cada aluna e de cada aluno. E é esse esforço e é essa maleabilidade e essa flexibilidade que quer a flexibilidade curricular, quer a autonomia, nos permitem fazer. E por isso, a todos aqueles que esta semana estão a recomeçar um novo ano letivo, queres a todos desejar as maiores felicidades e um ótimo ano letivo. Muito obrigado a todos. Obrigado.